Todo final de ano, uma tradição, claro, invade o céu. Os fogos de artifício deixam tudo colorido e mais bonito na hora da virada. Mas um problema atinge em cheio os animais. Você sabe, né? O barulho do estouro, dos foguetes, provoca pânico nos pequenos. Por isso, projetos de lei têm incentivado várias cidades a promover shows pirotécnicos silenciosos. É o caso de Itapoá, por exemplo, aqui no norte do estado. Que este ano inovou, gente. Daqui a pouquinho nós vamos trazer, inclusive, como é que serão feitos esses fogos de artifício silenciosos. Porque muita gente pode até imaginar como é que fazem isso. Gente, é interessante como a tecnologia está ajudando cada vez mais para evitar que os cães e gatos aí tenham problemas. E como a gente já relatou várias vezes, várias fugas, os gatos e cachorros ficam perturbados. Quanto à questão do som, uma situação ruim demais. E agora, para ter uma virada sossegada, essa tecnologia vem ajudando e muito. Dá uma olhada na reportagem da nossa jornalista, Dani Lando. Foi por causa do medo de fogos de artifício que o Toby perdeu uma pata. Todo o Réveillon, ele fica apavorado com o barulho. E no desespero, tentou fugir pelo portão. Dino tem 20 cães em casa. Todos resgatados da rua. Nessa época do ano, a preocupação com os amigos caninos aumenta. Por ele, ninguém soltaria foguetes para comemorar a chegada do ano novo. A menos que fossem silenciosos. O animal tem uma audição extremamente aguçada. Ele consegue evitar o carro, a tua moto a um quilômetro de distância. Então, você imagina um foguete do lado dele, uma bomba, dando uma explosão daquela imensa. O que não pode acontecer com o coitado do cachorro? E não só o cachorro, né? Gato, uma região silvestre, uma região de bichos, pássaros, que abandonam os ninhos. Então, é um problema sério. É um problema que as pessoas têm que se conscientizar, sim. Eu deixo a porta aberta, eles entram, não se escondem debaixo de mesa, debaixo de fogão. Onde eles conseguirem entrar, ficam lá. Eu não posso fazer nada. Deixo, porque daqui a pouco eles saem sozinhos, vão para as suas camas e está tudo legal. Segundo a veterinária, esse pavor que os animais sentem é causado pelas características da espécie. A audição deles é quatro vezes maior do que a nossa, pelo menos isso, né? Dos cães e dos gatos. Então, a gente não percebe ruídos, não percebe barulhos que eles vão ouvir. E eles têm esse instinto que algo pior vai acontecer. Remete a trovões, remete a árvore caindo, remete a impacto. Então, eles têm esse instinto de fuga, de medo, de fugir do local por barulho, por ruídos que a gente não ouve e por ser muito mais exacerbado para eles do que para a gente. A veterinária desaconselha o uso de medicamentos calmantes, pois como o cão ou o gato ficará sozinho, poderá sofrer uma complicação. Antes de medicar o seu melhor amigo, peça orientações para um profissional. O ideal seria passar esse momento perto dos animais de estimação. Mas, se isso não for possível, algumas dicas podem ajudar. Pode deixar o som ligado, o som da TV, a TV ligada, um som um pouco mais alto. O som com alguma música, até música calma, música ambiente, que eles vão gostar também, para diminuir o impacto do som lá de fora. O ideal mesmo é que deixe dentro de casa, no ambiente que os donos mais convivem. Na sala, na cozinha, que o cheiro dos donos esteja presente. A caminha do animal ali, ele vai procurar se esconder debaixo de alguma coisa. Então, debaixo de cama, debaixo de sofá, debaixo da mesa. Deixar aquilo confortável para ele, que ele possa ter opções de fuga, para que ele não pense em fugir de casa. Que ele não permita a isso. Mas sim, tocas e locais ideais para ele se esconder dentro de casa mesmo. Deixar o ambiente seguro para ele. Pensando nos animais, nas crianças e nas pessoas que não gostam do barulho dos fogos, esse ano a prefeitura de Itapuá, no litoral norte, decidiu inovar. E fazer uma festa silenciosa. O espetáculo visual, que deixará o céu colorido, será sincronizado com música. E mesmo assim, esse show piro-musical vai durar apenas 10 minutos. Eu acho Itapuá, sim, um lugar lindíssimo, não tenho o que falar. E parabéns para Itapuá por essa iniciativa. Baneário Cambodil também, 50% de silêncio. A gente vê outros lugares do mundo, hoje, Japão 100% de silêncio, só show pirotécnico. Eu acho que essa evolução é necessária. A única maneira que nós temos de ajudar os animais pequenos, indefesos, nossos irmãos menores, é conscientização, gente. Não adianta. Eles sofrem, sim.